Somos portugueses e celebramos Portugal no dia 10 de junho. Adorei! Com emoções à flor da pele. E filmes nossos. Para rir. Medos. Chorar. E amar. Esta é a nossa história. Nunca me esqueço de quem sou. E a nossa forma de ser. Dia de Portugal. Sábado, 10 de junho, a partir das 13 horas. Canal Hollywood. O cinema em casa.